Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, um bom dia especial para você que nos assiste aqui no programa Conecta, o programa que traz o resumo das principais informações, aquilo que foi atividade aqui no parlamento catarinense. Ao meu lado, jornalista Gisele Dalpiaz. Bom dia, Gisele, boa sexta-feira para você. Bom dia, Ari, boa sexta-feira a você e a todos que nos acompanham pela TV e também pelo nosso canal no YouTube. A gente começa o Conecta de hoje falando sobre uma visita, esteve aqui no parlamento durante essa semana, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e ele apresentou o relatório orçamentar e também anunciou planos de investimento para o Estado, é isso? Exatamente, essa visita do secretário de Estado da Fazenda já é algo previsto, é uma obrigação em atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Então, nesta semana, os deputados da Comissão de Finanças receberam o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que apresentou, então, dados sobre a situação financeira do Estado. Ele destacou que o Estado teve uma evolução positiva nesse último ano, com uma receita de mais de 10 bilhões de reais. E nós separamos um dos slides utilizados pelo secretário, até ia pedir para a nossa produção colocar no ar, que fala, que mostra sobre os investimentos do Estado em áreas bastante importantes, em áreas essenciais à população, como educação, saúde e segurança pública. Então, como vocês podem ver nesse slide, houve um acréscimo no percentual de recursos investidos pelo governo do Estado. Na Previdência Social, por exemplo, houve um acréscimo de 3,7%. Isso em comparação dos quatro meses do ano de 2020 e os quatro meses deste ano, de 2021. Para a educação também houve um acréscimo de 13,9% e na saúde, 24,9% de recursos a mais investidos. E na segurança pública, um acréscimo de 5,7%. Então, esses dados apresentados nesta semana pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, lembrando que isso é uma obrigatoriedade, a cada quatro meses, o representante da Fazenda, do governo do Estado, tem que vir aqui ao Parlamento Catarinense para prestar essas contas. E nós separamos também um trechinho do secretário fazendo a sua avaliação com relação a esse balanço desses primeiros quatro meses de 2021. Vamos conferir. Nós estamos num processo de melhoramento das receitas públicas, melhoramento da situação financeira do Estado. Não é uma situação ideal ainda, mas é uma situação de melhoramento. As contas de 2021 são melhores que as de 2020, como as de 2020 foram melhores que as de 2019. Então, nós estamos num ciclo de melhoramento das contas. Nós estamos trabalhando muito com relação ao cumprimento dos mínimos constitucionais, em relação principalmente à educação. Nós estamos montando um grande projeto de investimento em saúde, nas cirurgias eleitivas e em equipar os hospitais filantrópicos, para que eles tenham resolutividade em relação ao atendimento às pessoas. Outro ponto que vale a gente destacar dessa visita do secretário Paulo Eli é que ele anunciou, durante a reunião, que o governo do Estado pediu à Secretaria de Estado da Fazenda que encaminhe um projeto de recuperação financeira para que o Estado possa obter recursos e investir esses recursos em infraestrutura e melhorias nos serviços públicos. Outro anúncio feito pelo secretário Paulo Eli é que o governo pretende encaminhar para a Assembleia Legislativa a Lei Orçamentária Anual de 2022 com previsão de aumento nos recursos destinados à saúde de 12% para 15% da receita corrente líquida. Então, dois anúncios bastante importantes feitos pelo secretário nessa visita aqui no Parlamento Catarinense e nós, claro, vamos continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes para você aqui no programa Conecta e também nas nossas reportagens que você pode acompanhar no site da Assembleia Legislativa. Agora vamos falar de direitos da criança e do adolescente. Na reunião desta semana da comissão, foi feito requerimento para duas audiências públicas, uma delas vai falar justamente da evasão escolar de crianças e adolescentes durante a pandemia e aprovação de diversos projetos, não é isso, Gisele? Exatamente. Eu vou começar destacando pelos projetos aprovados, a comissão que se reuniu ontem, às 11 horas da manhã, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu começo destacando o projeto protocolado pelo então deputado Paulo Essel que determina a obrigatoriedade de exibição no final das sessões de cinema, nas salas de cinema, um informe publicitário advertindo contra a pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto aprovado então pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outra proposta que foi relatada pelo deputado Sérgio Mota é de autoria do deputado Kennedy Nunes e prevê que seja inserido o tipo sanguíneo e fator RH na emissão de documentos dos recém-nascidos que devem ser expedidos pelos hospitais e maternidades públicas. Então, inclusão do fator RH nesses documentos que são expedidos logo após o nascimento da criança nos hospitais e nas maternidades públicas. Outro projeto que vale a gente destacar foi proposto pela deputada Marlene Feigler e prevê a possibilidade do uso do nome afetivo das crianças que estão em processo de adoção, durante o processo de guarda provisória, para que as instituições de ensino, de saúde, de lazer, de esporte utilizem, adotem o nome afetivo dessas crianças. Projeto que também foi aprovado no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E não teve só isso, como a Ariane falou anteriormente, houve aprovação da realização de audiências públicas. Uma delas para tratar de um tema bem importante, bem atual, principal, principalmente, que teve um impacto, principalmente, nesse período de pandemia, que é quando as crianças se afastaram da escola, passaram a estudar de maneira remota e agora, nesse processo de retorno, o que foi constatado aqui em Santa Catarina é que há um alto índice de evasão escolar de alunos que ainda não retornaram às escolas. Então, haverá a realização de uma audiência pública para tratar sobre essa pauta e esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa, que vai estar a partir desta semana, a partir desta sexta-feira, nos jornais aqui de todo o Estado de Santa Catarina. Nós recebemos a nossa colega, Patrícia Schneider, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Não é, Pathy? Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Giselle, Ariane, todos que nos acompanham. Na nona edição da nossa coluna Notícias da LESC, a gente traz como destaque essa reunião do Grupo de Trabalhos da Comissão em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, que justamente quer entender o motivo dessa evasão. Cerca de 18 mil estudantes da rede pública estadual não retornaram às aulas, depois do início das aulas presenciais, e o grupo está preocupado, ele quer saber o motivo. Além do já conhecido medo de algumas famílias, que algumas famílias enfrentam devido à pandemia do Covid-19, o Estado precisa saber o que está afastando essas crianças das escolas. Então, uma audiência pública, que ainda não tem data agendada, mas deve acontecer nas próximas semanas aqui no Parlamento, vai tentar entender e trazer essas crianças de volta, porque o lugar de criança é na escola. Muito importante para a socialização e até psicologicamente falando, essa interação entre as crianças, professor, é um processo muito importante para a evolução deles, não é, Pathy? Sim. E daí, nessa tônica de direitos, também foi debatido na Assembleia essa semana, na verdade, foi uma celebração pelos 15 anos da aprovação da Lei Maria da Penha, o grupo de... as deputadas da bancada feminina, juntamente com desembargadoras e mulheres da OAB, debateram o projeto, debateram a lei, os avanços, o que ficou muito latente, assim, nessa reunião, foi perceber o quanto já se avançou, afinal de contas, a nossa Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor do mundo nesse aspecto, e o quanto ainda tem que trabalhar na questão da prevenção, não é? Que a Lei Maria da Penha, mais do que punir o agressor, o objetivo dela é desconstruir essa cultura do machismo já desde criança, não é? Então, fazer com que as futuras gerações não sofram com os maus tratos e que ninguém tem que ser punido por isso, não é? Então, foi falado muito dos avanços que precisam melhorar, principalmente no campo da educação, mais do que da punição, tem que prevenir, não é? Uma outra pauta da nossa coluna dessa semana, que daí desrespeita um projeto de lei, foi a aprovação em plenário do projeto que garante ao consumidor o direito de escolher a melhor data para o vencimento da fatura da conta de energia elétrica. Hoje, os catarinenses já têm, acho que, cerca de quatro opções de datas, mas nem sempre aquela data do fechamento casa com a data do vencimento, do pagamento do catarinense, do consumidor. Então, para que evite que as pessoas fiquem pagando multas por atrasos, então, a partir de agora, lógico que ainda cabe a análise do governador, o projeto precisa ser sancionado. Se sancionado, o consumidor vai poder escolher a melhor data. Isso é evitar que fique pagando multas por atraso, não é? Mas também, mais um passo que a Assembleia dá, rumo a ampliar o direito do consumidor catarinense. Mais algum destaque, Pátia? E o último destaque, que inclusive é a nossa foto da semana, foi uma sessão especial que aconteceu segunda-feira aqui no Parlamento, em comemoração ao bicentenário de Anitta Garibaldi, considerada a heroína dos dois mundos, catarinense de Laguna, que lutou em várias guerras, inclusive no Brasil e na Itália, onde faleceu. Então, essa semana foi celebrada os 200 anos de Anitta, com uma grande celebração, com membros de embaixada, consulado da Itália no Brasil, entidades culturais, e foi uma grande festa em comemoração. Perfeito, Pátia, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que todos esses destaques, então, vão estar disponíveis aí nos jornais impressos a partir de hoje. É só você conferir mais essa ferramenta de informação sobre o trabalho aqui dos deputados estaduais. Falando em informação, uma boa ferramenta são as redes sociais. Chegando, Lucas Diniz, bom dia pra você. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha de casa. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Valdir Cobalchini. O deputado Cobalchini postou nas redes sociais dele aí um pronunciamento falando sobre a conectividade na área rural. Muitos lugares do campo, na área rural, não têm acesso à internet ainda. E segundo o deputado, essa expansão na conectividade traria não só um benefício de até 100 milhões de reais em produção agrícola, mas também evitaria a evasão rural, né? A evasão das pessoas do campo, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do deputado, é só acessar as redes sociais dele. Arroba Valdir Cobalchini. Já o nosso destaque vai para uma postagem que a gente fez a respeito aí de uma parceria da FECAM com a Lesca, que possibilitou a criação de uma sala de atendimento aos prefeitos. Então, aí, mais uma forma de trazer os prefeitos e, consequentemente, a população para perto do parlamento. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse as nossas redes sociais. Arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu, Lucas. Obrigada. Bom final de semana para você. E essa semana, né, GCL, o parlamento catarinense exaltou o cooperativismo catarinense e a sua importância para a economia. Exatamente. Antes de eu entrar nesse assunto, eu só queria fazer uma correção com relação à minha participação anteriormente. Quando a gente falou do projeto que prevê o uso do nome afetivo às crianças em processo de adoção, o projeto é de autoria da deputada Paulinha e foi, então, relatado pela deputada Marlene Fengler, do PSD. Feita a correção, então, mais um destaque aqui dessa semana no parlamento catarinense foi o pronunciamento dos deputados Moacir Sopelsa e Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, sobre os 50 anos da Ossesc, que é a organização das cooperativas do Estado de Santa Catarina. Os dois deputados enfatizaram a importância do cooperativismo. A Ossesc congrega mais de 250 cooperativas que representam mais de 3 milhões de associados em Santa Catarina. Então, um segmento com bastante força e atuação principalmente no suporte, no auxílio a todos os produtores aqui que são tão importantes para o nosso agronegócio. Vamos conferir, então, o pronunciamento dos deputados Moacir Sopelsa e Mauro de Nadal. São mais de 250 cooperativas associadas ao SESC, com mais de 3 milhões de associados. Vamos dizer assim, mais de 30%, 40% dos catarinenses estão associados em algum modelo de cooperativa. O cooperativismo que faz história não somente aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, está servindo de modelo para outros países também, pelo resultado prático e efetivo na vida do agricultor, mas, acima de tudo, também na economia do Estado catarinense. Nós estamos aí falando de aproximadamente 34% do movimento econômico catarinense que vem do agronegócio. Então, é isso, graças a esta organização maravilhosa que o cooperativismo impõe às famílias de agricultores e ao próprio sistema. E as cobranças indevidas nas universidades catarinenses é assunto do E aí? Sabia dessa? Sabia, é lei. Então, vamos ficar ligados. Cobranças abusivas por parte das universidades particulares aos estudantes. Vamos conferir. Olá, eu me matriculei para o curso de Cerâmica Avançada mas eu não vou mais querer fazer. Ah, sem problemas. Nós só cobramos uma taxinha em casos de cancelamento. Tranquilo, se é só uma taxinha, não tem problema. Sim, sim. Só uma taxinha no valor abusivo de 8 mil reais. Mas isso é um milhão de vezes o valor da matrícula! É, foi para evitar taxinhas exorbitantes que uma lei que se originou da Alesc dispõe sobre a cobrança de taxas abusivas por instituições privadas de ensino superior. De acordo com a lei, ficam proibidas taxas que excedam 10% do valor da matrícula como penalidade pelo seu cancelamento. A lei também proíbe cobrança de taxas de primeira via de vários documentos como comprovante de matrícula, atestado de frequência e histórico escolar. Pensando bem, a taxa é de 10 reais. Ah, isso sim é uma taxinha! E aí, sabia dessa? Notícia boa para a gente encerrar bem essa semana, né, Gisele? Isso aí! Encerramos a semana convidando vocês para a nova edição do Programa Conecta na segunda-feira, 15 para as duas, trazendo tudo o que está programado na agenda aqui do Parlamento Catarinense. Um ótimo final de semana! Aproveite e até semana que vem! Aproveite e até semana que vem!